Oi, Deb. Tive uma ideia. Eu vou passar a semana em Los Angeles pra cuidar do Jack e você fica aqui. O Jack tá precisando de espaço. Dica de paternidade de quem só teve um peixinho dourado que morreu num acidente com um bomb. Engraçado você ser de exatas. Pensei que ia gostar de livros. Tenho o que pensar no que é prático. Tem que pensar nisso sendo mais solo. Tomara que você consiga o que quer com essa viagem. Tirar o diploma, arranjar o máximo, repicar esse cabelo, repicar... Pranja não. Pranja só pra emergência. Oi, eu sou a Deb. A Deb? O Peter fala de você o tempo todo. Quem bebê comigo? Não acredito. Eu não faço ideia do que falar pra ele. Quem é que eu faça? Me dá licença. Como vai ser agora? Tem que prestar... dois... Dois. dois...